Fala galera, tudo tranquilo? Sejam novamente muito bem-vindos aqui ao canal Olha a Química aí. Se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece ainda, muito prazer. Eu sou o professor Tiago Santangelo e estou aqui para te ajudar com todas as suas dúvidas. Simbora! Bom, pessoal, e o tema dessa aula é a representação em bastão, também chamada de estrutura em linha de ligação. Beleza? Bom, quando o professor começa a ver isso lá no início da Química Orgânica, os alunos começam a se preocupar. Meu Deus, que negócio é esse? Não tem carbono, não tem hidrogênio. Como é que eu sei onde tem carbono? Qual é a quantidade de carbono? Calma! Eu vou te apresentar aqui todas as regrinhas para que você consiga desenhar as estruturas em bastão, mas também para que vocês consigam analisar as estruturas que forem apresentadas para vocês. Beleza? Então, vamos lá. Estou te apresentando aqui três fórmulas que são as fórmulas mais entregadas, mais utilizadas na Química Orgânica. A fórmula da esquerda é a fórmula estrutural plana condensada. Por que condensada? Porque eu não estou te mostrando todas as ligações. Repararam que esse carbono aqui tem dois Hs? E eu condensei esses Hs. Eu juntei os Hs ao carbono. Essa ligação eu não estou te mostrando. Beleza? Tiago, mas eu estou vendo aqui uma ligação dupla, uma ligação simples. Então, são ligações entre carbonos. Então, na fórmula estrutural plana condensada, a gente omite as ligações CH. Uma outra fórmula muito utilizada é a fórmula molecular. Qual é a ideia da fórmula molecular? É dizer para a gente a quantidade de átomos de cada elemento químico existente em uma molécula de tal composto. E, finalmente, a fórmula em bastão. Essa representação aqui, gente, é a representação em bastão dessa estrutura. Então, ao final desse vídeo, você será capaz de, a partir da fórmula estrutural plano, desenhar a fórmula em bastão, mas também, a partir da fórmula em bastão, desenhar a sua fórmula estrutural plano. Tranquilão? Vamos lá, porque isso aqui é molezinha. Tem que gravar pouquíssimas regras. Vem comigo. Bom, coloquei aqui um passo a passo, tá? Essas aqui são as quatro regrinhas que vocês precisam gravar a fim de dominar o assunto representação em bastão. Então, a primeira regra fala o seguinte, a cadeia carbônica deverá ser escrita em zig-zag. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você não vai desenhar mais a cadeia carbônica desse jeito. Isso aqui é na fórmula estrutural plano. Na representação em bastão, você vai desenhá-la na forma de um zig-zag. Você vai desenhar a cadeia desse jeito aqui. Tá legal? Bom, segunda regrinha. Os átomos de carbono não devem ser representados. Tiago, quer dizer, então, que eu vou fazer o zig-zag e não vou escrever o símbolo seu, o símbolo do carbono? É exatamente isso. Mas, para que você saiba aonde tem carbono, você vai gravar isso aqui. Os átomos de carbono correspondem às pontas de cadeia e junções de retas. Por exemplo, vou fazer aqui um zig-zag qualquer. E aí, vamos lá. Quais são as pontas de cadeia aqui? Pensa que isso aqui seja um fio de cabelo. Você tem duas pontas. Você tem ponta aqui e você tem ponta aqui. Beleza? Ou seja, você já sabe que aqui tem carbono e aqui também tem carbono. Pô, Tiago, mas e as junções de reta? Junções de reta são os encontros de duas ou mais retas. Então, isso aqui é uma junção, isso aqui também, isso aqui também, isso também e isso também. Então, carbono, 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 carbono e carbono. Deu para pegar? Então, embora a gente não represente os átomos de carbono na fórmula em bastão, a gente sabe que nas pontas e nas junções a gente sempre terá átomos de carbono. Beleza? Os átomos de hidrogênio somente serão representados quando estiverem ligados a qualquer elemento, desde que o elemento não seja o carbono. Então, por exemplo, se tiver H ligado a N, se tiver H ligado a O, eu vou ter que representar esses Hs. Agora, se o H estiver ligado ao carbono, eu não represento. Pô, Tiago, lascou. Então, como é que eu vou saber quantos Hs existem em cada carbono? Você vai gravar que o carbono tem que ter quatro ligações. Então, por exemplo, olha para esse carbono aqui, que eu estou sinalizando com a setinha. Ele não tem, aparentemente, só uma ligação? Tem que ter quatro. Se ele só tem uma, faltam três. Então, esse carbono vai ter três Hs escondidinhos. Tá legal? Agora, vamos olhar para o carbono à esquerda. Esse que eu estou puxando a setinha agora aqui em cima. Esse carbono não tem duas ligações? Tem que ter quatro. Faltam duas. Então, esse carbono vai ter dois Hs. Ou seja, trata-se de um CH₂. Beleza? Então, dá para você, utilizando esse raciocínio, descobrir quantos Hs existem em cada carbono. E a última regrinha, os demais elementos serão sempre representados. Quem são os demais elementos? Todos aqueles que eu não citei anteriormente. A gente citou o carbono, a gente citou o hidrogênio e agora eu estou citando todo e qualquer outro elemento. Beleza? Então, se tiver o O na estrutura, eu vou ter que desenhar o símbolo do O. Se tiver o N, eu vou ter que representar o símbolo do N. Beleza? O carbono a gente não vai representar e o H a gente só representa às vezes. Só se o H estiver ligado a um elemento que não seja o carbono. Ô Thiago, isso aí está parecendo muito complicado, eu não estou entendendo. Calma. No início é assim, tá? A gente tem que praticar, tem que fazer exercício e aí vocês vão ver que tudo vai ficar mais simples. Então, vamos para o primeiro exercício aqui. A partir da fórmula estrutural plana apresentada a seguir, forneça sua fórmula molecular e escreva sua fórmula em bastão. Então, eu vou começar contando os átomos de carbono. Um, dois, três, quatro, cinco átomos de carbono. Então, eu vou desenhar aqui o meu zigue-zague com cinco átomos de carbono. Ô Thiago, mas aí não tem cinco carbonos não, tem mais. É verdade. Quantos carbonos a gente desenhou? Vamos lá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu deveria ter parado aqui. A gente colocou, ó, seis, sete, oito carbonos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse excesso de carbonos. Então, vamos lá. Vou desenhar só cinco carbonos agora. Pronto. Agora a gente tem cinco carbonos. Deixa eu desenhar aqui por cima. Ó, um, dois, três, quatro, cinco carbonos. Bom, no último carbono, que é esse aqui, eu tenho um grupo OH. Olha aqui o grupo OH. Vem cá, esse O a gente tem que representar, não tem? Então, eu vou puxar mais uma ligação e vou colocar aqui o símbolo do O. E esse H aqui que está ligado ao O, a gente representa? Representa. Vamos voltar lá na regrinha, ó. Os átomos de hidrogênio somente serão representados quando estiverem ligados a qualquer elemento que não seja o carbono. Ou seja, está ligado ao O, está ligado ao N, tem que representar os Hs na fórmula em bastão. Tá legal? Então, eu já vou escrever aqui o símbolo do hidrogênio. Ô, Tiago, e como é que eu sei agora se esses Hs aí estão batendo, se a quantidade está certinha? Vamos usar aquele raciocínio? Lembra? O carbono tem que ter sempre o quê? Quatro ligações. Então, quando a gente olha para esse carbono aqui da esquerda, ele só tem uma. Para completar quatro, faltam três. Então, tem três Hs. Olha para esse carbono aqui do lado. Tem duas ligações. Faltam duas. Do lado, a mesma coisa. Do lado, a mesma coisa. Agora, olha para esse carbono. Tem duas ligações. Faltam duas. Pronto. Deixa eu apagar essas setinhas aqui. E agora, vamos comparar? Olha. CH3, CH3. CH2, CH2. CH2, CH2. CH2, CH2. CH2, CH2. OH, OH. Fechou. Ô, Tiago, quer dizer então que a fórmula em bastão é isso aqui? Não. A fórmula em bastão é só o que está em vermelho. Lembra? A gente não deve representar o símbolo do carbono. E a gente não deve representar os Hs ligados ao carbono. Então, agora eu vou representar de novo essa estrutura. Só que obedecendo a todas as regrinhas que eu havia dito anteriormente. Está legal? Deixa eu melhorar aqui esse oxigênio. Ó. Pronto. Isso aqui é a fórmula em bastão ou estrutura em linha de ligação. Está legal? Isso que eu estou riscando aqui foi só o nosso desenvolvimento. Só para a gente conferir se estava certinho. Beleza? Ô, Tiago, e a fórmula molecular? Vamos lá. A fórmula molecular vai dizer para a gente quais são os elementos químicos presentes. Você tem carbono, você tem hidrogênio e você tem oxigênio. E quais quantidades? Carbono são 5, então vai ficar C5. Hidrogênio, 3, 5, 7, 9, 11, 12. 12 hidrogênios. E um oxigênio. Detalhe. Fórmula molecular dos compostos orgânicos. A gente sempre começa com CH na ordem CH. O carbono sempre é na frente. E caso existam outros elementos, a gente deverá citá-los em ordem alfabética. No caso aqui tem o O, né? Então ficou C, H, O. Vamos supor que tivesse O e BR. Ficaria C, H, BR e O. Eu sempre começo com CH. Tranquilão? Esse foi o primeiro exemplo, basicão, só para a gente treinar a aplicabilidade dessas quatro regrinhas que eu havia mencionado. Beleza? Vamos complicar um pouquinho agora? Exemplo 2. Estou te apresentando aqui uma outra fórmula estrutural plana, condensada, e quero que você me diga a fórmula molecular e a fórmula em bastão. Fórmula molecular. Quais são os elementos químicos presentes aí, pessoal? A gente tem carbono, tem hidrogênio e tem bromo, né? Então, ó, começo com CH e os demais elementos em ordem alfabética. Vamos lá. Carbono, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Então, carbono são sete. Hidrogênio, três, cinco, oito, nove, dez, onze, doze. É isso? Três, quatro, sete, nove, dez, onze, doze. Eu havia esquecido desse aqui. Treze. Treze hidrogênios. E bromo? O bromo só tem um. Então, está aí. Essa é a fórmula molecular. C7H13BR. Tranquilo? Agora, vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos cair dentro da fórmula em bastão. Na horizontal, a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis carbonos. Então, eu já vou fazer aqui um zigue-zague com seis carbonos. Está legal? Vou tentar chegar isso aqui um pouquinho para o lado. Centralizar melhor aqui. Pronto. Aí, vamos lá. Nesse carbono aqui, que é o segundo carbono da esquerda para a direita, vocês estão vendo que tem um bromo? Então, o bromo eu tenho que indicar na representação em bastão. Está legal? Só que na minha fórmula em bastão, o meu carbono 2 é esse. E vocês estão reparando que essa junção está apontando para cima? Como está apontando para cima, eu sou obrigado a desenhar o BR para cima. Está legal? Então, olha o que eu vou fazer aqui. Vou puxar uma ligação aqui para cima e vou colocar o símbolo do bromo. Está aí. Beleza? Bom, agora, olha só. Entre o penúltimo e o antepenúltimo carbonos tem uma ligação dupla. Entre o penúltimo e o antepenúltimo carbonos tem uma dupla. Então, eu vou colocar aqui a ligação dupla. Pronto. Coloquei. Tranquilo? Outro detalhe. No antepenúltimo carbono, que é esse aqui, perceba, ele é um carbono terciário. Ele está ligado a carbono de um lado, carbono do outro lado e carbono em cima. Ele está ligado a três carbonos. Então, eu vou ter que transformar esse carbono aqui, que é o antepenúltimo carbono, em um carbono terciário. Está faltando o quê? Está faltando a gente desenhar esse carbono. Então, é o que eu vou fazer agora. Como a junção está apontando para cima, eu vou desenhar a ligação para cima. Está aí. Essa é a representação em bastão dessa molécula. Tranquilo? Se você quiser, você pode conferir aqui, colocar os 6, os Hs, e vocês vão ver que está batendo direitinho. Beleza? Vamos avançar? Bom, agora, pintou aqui uma ligação dupla entre o C e o O. Pintou H ligado ao O. Pintou um heteroátomo na cadeia. Esse O aqui é um heteroátomo. Por que ele é um heteroátomo? Porque ele está entre átomos de carbono. Mas e aí? Como é que a gente representa um heteroátomo usando a notação em bastão? A gente vai fazer o seguinte. Vamos olhar para os carbonos da horizontal. Um, dois, três. Depois do terceiro carbono, vem um heteroátomo. E depois eu tenho uma sequência de mais dois carbonos. Então, vamos lá. Vamos fazer a fórmula em bastão. Um, dois, três carbonos. Depois vem o heteroátomo oxigênio. E depois uma sequência de mais dois carbonos. No final, existe uma ligação dupla. Aqui é a ligação dupla. Esse carbono aqui, que é o carbono à esquerda do heteroátomo, tem carbono ligado acima e abaixo. Então, eu vou desenhar aqui uma ligação para cima e uma ligação para baixo. Tudo bem? E esse carbono aqui da ponta, está formando uma dupla com oxigênio e está ligado a um OH. Então, eu vou desenhar aqui a dupla com oxigênio e vou puxar aqui a ligação com o OH. Está aí. Essa é a representação em bastão dessa molécula. Está legal? Ah, um erro muito comum quando o aluno está desenhando o heteroátomo. Vamos supor que... eu tivesse um heteroátomo aqui. O que o aluno costuma fazer? Ele coloca o oxigênio aqui embaixo. Isso está errado, hein, galera? Por quê? Porque se você manteve esse vértice, se você manteve esse vértice aqui, isso é carbono. então, se você quer colocar um heteroátomo ali, o que você tem que fazer? Você tem que fazer isso aqui. Oxigênio, no caso do heteroátomo ser o oxigênio, e aqui a outra ligação. Agora sim. Agora, esse oxigênio está entre carbonos. você sumiu com o vértice. Aqui não tem mais vértice. Agora é um átomo de oxigênio mesmo. Tranquilo? Atenção aí, tá? Agora vamos lá. Fórmula molecular. Quais são os elementos químicos presentes aí? A gente tem carbono, a gente tem hidrogênio e a gente tem oxigênio. Oxigênio são três, né? Vou pintar aí os oxigênios de azul. Um já está pintado. A gente também tem esse e também tem esse. Então, oxigênio são três. Carbono, a gente pintou de verde. Um, dois, três, quatro, cinco. Só que tem esse aqui também seis e tem esse aqui também sete. Então, carbonos eu tenho sete. E os hidrogênios? Bom, os hidrogênios eu vou pintar na cor amarela, tá? Então, dois, três, seis, nove, onze e doze. Doze átomos de hidrogênio. Então, a fórmula molecular dessa substância é C7H12O3. Tranquilo? E vamos agora, então, para a gente finalizar essa aula, vamos para o último exercício. A partir da fórmula estrutural plano apresentada abaixo, forneça sua fórmula molecular e escreva sua representação em bastão. Galera, olha só. Essa estrutura é uma estrutura de cadeia mista. Ela tem uma parte que é fechada. Estão observando aqui uma forma geométrica, um hexágono? e você tem coisas penduradas nessa estrutura. Está legal? Como é que eu faço a representação em bastão nesse caso? Eu começo pelo ciclo. Se aqui a gente tem um hexágono, a gente começa fazendo a representação em bastão pelo hexágono. então eu começo pelo hexágono. Bom, esse último carbono aqui de baixo tem um OH ligado a ele, então eu vou puxar a ligação OH. Lembrando que o H eu represento porque ele não está ligado ao carbono, mas sim ao oxigênio. Quando eu olho para esse carbono aqui de cima, ele está ligado a um CH₃ lá, então eu vou deixar uma ponta para cá. CH₃. Beleza? Pô, Tiago, mas eu ainda tenho carbono aqui, carbono aqui e um heteroátomo de nitrogênio entre eles. Beleza. Então, carbono, NH, carbono. Tudo bem? E para ficar igual, está faltando só a gente colocar essa ligação dupla aqui que a gente não colocou na representação em bastão. Aqui e aqui, pessoal, porque aqui também tem dupla. Então, não pode dar o mole de esquecer e não colocar isso na representação em bastão. Beleza? Então, está aí. Essa é a fórmula em bastão. Está legal? Vamos finalizar agora com a fórmula molecular. Quais são os elementos químicos aí? carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Oxigênio só tem um, nitrogênio só tem um, carbono. Vamos lá. Eu já havia sombreado seis, sete, oito carbonos. Só que tem mais esse aqui, né? Total de carbonos é nove. Hidrogênio. Vamos lá. o hidrogênio eu vou sombrear na cor rosa. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze. C9, H15, N só tem um e o O são dois. Perdão, o O também só tem um. que é o oxigênio do OH aqui embaixo. Então, a fórmula molecular C9, H15, NO. Tranquilo? Deu pra pegar, pessoal? Bom, queria agradecer a audiência de vocês. Muito obrigado. Tá legal? Espero que vocês tenham conseguido compreender. Se vocês gostaram da aula, eu já peço pra deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Seguir a gente no Instagram, beleza? Isso é muito importante pro crescimento do canal. Muito obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera! Tchau!